Boas Fajamantes do Ciclismo! O meu nome é Pedro Ferreira e sejam bem-vindos à 16ª etapa da Volta à Espanha, a primeira jornada desta 3ª e última semana de competição em Espanha. A ligação que os ciclistas vão ter de fazer será de Luanco aos Lagos de Covadonga. Vamos começar esta última fase da corrida com uma grande etapa de montanhas, chegada aos Lagos de Covadonga. Antes disso vamos ter duas contagens de 1ª categoria, um sprint intermédio muito próximo do início da subida final, por isso mesmo esperem uma etapa muito, mas muito importante para a classificação geral. E com a classificação geral na mira, os grandes candidatos e favoritos à vitória são os puros trepadores, especialmente Primos Roglic, que na realidade foi o último ciclista masculino a vencer a chegada a Lagos de Covadonga, a data de 2021, a última passagem Lagos de Covadonga à vitória sorriu a Demi Wollering, ciclista da SD Works, no Femenina em 2023, Michelanda, Sepp Kuz, João Almeida, Carlos Rodrigues, Adam Yates, Félix Gal, Julio Ciccone, o vencedor da etapa com Fino Cuito Negro, Ken Huitobrokes e Richard Carapaz são os grandes candidatos à vitória nesta jornada muito, mas muito difícil. A décima-sexta etapa da volta à Espanha já está na estrada, Primos Roglic é o novo líder da classificação geral, é o novo Camiseta Roja. Estamos então nesta etapa duríssima que vamos ter pela frente, mais de 175 km até aos Lagos de Covadonga. As equipas que vão controlar nesta fase inicial da corrida serão as do costume, o Aetim Emirates para João Almeida, que está num dia mais de hoje, o que é bom e benéfico para o João, depois daquela etapa menos conseguida, ou das últimas etapas menos conseguidas no Puerto de Ancares e também no Cuito Negro, agora entrar na terceira semana melhor fisicamente é do melhor que se pode ouvir. E juntamente com a OIE vamos ter a Red Bull Bora Hansgrove com Nico Denz, com Patrick Kemper e com Alexander Vlazov, que nesta fase inicial devia estar-se a proteger um pouco mais para depois, nas últimas contagens de montanha, proteger o Camisola Vermelha. A fuga estabilizada, a falta de 150 km para a meta, 20 unidades escapadas, é um grande grupo que se destaca na frente do poltão, Félix Sparram, Bistram, Chris Harper, Rodrigues, Xandro Morisse, Josh Bennett, Henrique Masch, Pavel Wittner, Mauro Schmidt, Max Poole, Stephen Kung, Kevin Gnitz, Pablo Castrilho, Beret, Vergalito, Michael Woods, Ian Bo, Alessandro Demarque, Iones Aguirre e por último, Lorenzo Rota, que grande fuga de enorme qualidade, com nomes muito importantes, talvez o que mais se sobressaia seja o de Henrique Masch, o atleta da Movistar, novamente na fuga, mas nunca descurando um Max Poole, um George Bennett ou o próprio Michael Woods. E quem sabe Alessandro Demarque, depois da vitória obtida há dias, também traz mais colegas presentes na frente com Chris Harper, talvez o melhor no que diz respeito às suas características na montanha. Aqui só um à parte para falar um pouco de Pablo Castrilho. Estou a gravar isto depois da sua grande exibição, de uma exibição monumental na subida ao Cuito Negro, na realidade, que vitória em etapa, aproveitando o trabalho feito por Sivakov, e depois nos últimos metros, o mano a mano contra Aleksandr Vlazov, e isto depois de já ter ganho a chegada à Manzaneda, que grande Pablo Castrilho, que grande vuelta, não só dele, mas de toda a Kerne Farm. Já se sobe a primeira contagem, de primeira categoria do dia, Mirador del Fito, 6.500 metros, a 8.7% de inclinação, a fase mais anegrito, está a ser ultrapassada pelos ciclistas, depois desta curva, as rampas vão suavizar um pouco, indo para a casa dos 6% a 8% de inclinação, a Bistram passa para a frente deste grande grupo de 20 unidades, acredito que já nesta subida, alguns atletas vão ficar para trás, aqueles que renderam mais na frente, mas esperar um pouco, porque existem muitas equipas bem representadas, Al Pacino com 2, a Jaico com 3, a própria equipa, digamos, a Jaico com 3, não com 4, estava-me a esquecer, claro, de Mauro Schmidt, um ciclista que traz uma indumentária indiferente, mas ele é o atual campeão nacional da Suíça, atleta da Jaico Alula, 31º na classificação da montanha, não sei se há aqui interesse por parte do ciclista suíço, de passar na frente, Max Bull também toma as rédeas, vai atacar a 1.300 metros da subida, aumenta o ritmo, por isso simplesmente alguém que quiser, que responda ao ataque do ciclista britânico da DSM, últimos 700 metros da subida, Max Bull contra Chris Harper, contra Henrique Mas, mas parece que o britânico tem isto bem aviado, exatamente, passa em 1º, 2º, Chris Harper, e 3º pareceu-me Henrique Mas. 2ª subida do dia, La Colhada Lomena, 10.500 metros a 7.3% de inclinação, uma subida mais extensa, mas um pouco menos explosiva, a ver vamos quem passa na frente, nesta 2ª contagem de 1ª categoria do dia, 1º ciclista a descolar do peletão, é Bistram, um atleta mais talhado para o plano, o 2º é Vergalit, uma pequena surpresa, lá na frente temos ciclistas bastante capazes ainda, com que permanece o próprio Pavel Bittner, exibições monumentais por parte destes ciclistas, eu ia falar um pouco sobre a vantagem da fuga, superior a 9 minutos, à falta de 56 km, dá mais do que para sonhar para os 18 atletas, que estão mais à frente, agora 17, mais um a cair de madura, é Stephen Kung, depois será Maurice, Lorenzo Rota, o próprio Parra, lá na frente de Bennett está a trabalhar para Michael Woods, um ciclista muito forte neste tipo de terreno mais explosivo, sobretudo um exímio trepador, de subidas com percentagens superiores a 10% de inclinação, Harper ataca, vai tentar amelhar a pontuação máxima, mas Iones Aguirre consegue-se movimentar um pouco mais, e passar em primeiro lugar. O ritmo aumenta no peletão, 6 minutos e 12 é a vantagem da fuga composta nesta fase por 14 unidades, é o início da subida aos lagos de Cova Donga, Marco Soler já deu tudo o que tinha a dar, vai ser Isaac Del Toro a proteger Adam Yates, o próprio Pavel Sivakov ainda vai ajudando João Almeida, Félix Gal ataca, décimo na geral, começa logo a atacar no início desta subida, ainda faltam 11 km pela frente, talvez seja um ataque bastante ousado, um ataque muito inicial nesta subida, não disse, mas tenho de dizer, Michelanda caiu durante a descida, daquela contagem de primeira categoria, mas voltou novamente a recular-se ao pelotão, conseguiu fazer essa junção à frente, com um grande trabalho por parte da Sodal, em proteger Michelanda, e dando-lhe todas as garantias, do ponto de vista quantitativo, com muitos ciclistas na frente, e agora nós já estamos a subir os lagos de Cova Donga, 9 km pela frente, colocar Adam Yates 80, que João Almeida está muito bem, muito bem posicionado, na roda de Primoz Roglic, nós vamos ver se conseguimos fazer uma subida de trás para a frente, como já vem a ser hábito, sendo muito cauteloso, colocar aqui 80, Adam Yates já está muito à frente, não há necessidade de subir tanto o ritmo, vamos ver o que é que acontece nesta subida, que vai mais às características de João Almeida, não tão dura, do ponto de vista das rampas, ataca Luiz Menches, nono à geral, o Félix Gal já tem quase 2 minutos de avanço, é uma vantagem interessante por parte de Félix Gal, nesta fase, 6.500 metros, vamos a 80 de ritmo, McNulty a colocar um ritmo confortável para João Almeida, Roglic está na roda de Brandon Rivera, que está a trabalhar para Carlos Rodrigues, vamos manter aqui a posição, a ver se alguém quer atacar, Gal e Menches ainda não são grandes perigos, no que diz respeito à classificação geral, a ver, vamos, Deltor está muito forte, e por que não fazer aqui o mini comboio de montanha, vai atacar alguém, a Miquelanda aparece, vamos colocar aqui 85 talvez, a Helanda exatamente caiu, levantou-se e já está a atacar, muito bem o ciclista espanhol, nós vamos a ritmo com Deltoro, nesta fase, colocar aqui 88 de ritmo, Roglic está forte, o dia de descanso fez-lhe bem, a sua forma física, nunca esteve mal o Roglic, houve ali etapas em que perdeu alguns segundos para o João, mas do como de geral está bem fisicamente, McNulty passa para a frente do grupo, exatamente aonde é que anda o João, o João está um bocadinho para trás, quem é que vai vencer a etapa lá na frente, a ver, vamos aqui no canto superior direito, a Ionis Aguirre, vitória para a casa, vitória para Iza Aguirre, ciclista da Cofidis, a grande vitória para o ciclista trintão do poltão, vamos agora colocar o Adam Yates na roda, vamos lá, vamos lá, João sobe, João então, está estão para trás, 1800 metros, temos de estar um pouco mais à frente João, exatamente, entrar com tudo é Roglic a colocar ritmo, se é Roglic a colocar ritmo, ele daqui a pouco pode não ter a capacidade de explosão, vamos a 90 nesta fase, 93, 99, vamos sprintar com o Adam Yates, sprintar com o João, mas Roglic tem a coisa bem viada, exatamente, o Roglic esteve muito bem durante a etapa de hoje, nós entramos com o Yates e o João Almeida, talvez com o mesmo tempo de Roglic, talvez, não tenho a certeza, se perdemos foi poucos segundos, mas, para a condição física do João, temo que podia ter feito um pouco mais, talvez tenha sido um pouco defensivo. Iones Aguirre foi o grande vencedor da 16ª etapa da volta à Espanha, bateu Max Poole e Henrique Mas, num sprint a 3 no alto dos lagos de Covadonga, já no que diz respeito aos homens da classificação geral, o melhor foi Félix Gal, o décimo a geral fechou a 6 minutos e 8 minutos do ciclista espanhol da Cofidis, Roglic foi o segundo a 6'24", com a perda de 5 segundos por parte de Adam Yates e de João Almeida, no entanto, conseguimos ganhar algum tempo a Giulicicone e companhia. As contas na classificação geral depois da primeira etapa da terceira semana são as seguintes, Primos Roglic mantém a camisola vermelha, segundo lugar para João Almeida a 25 segundos do esloveno, Giulicicone é terceiro com 42 segundos de perda e Adam Yates está em quarto a 54 segundos do ciclista da Bora-Hansgrohe, portanto temos uma classificação que não se altera entre os 10 mais, mas nota-se a subida ao 11º posto de Henrique Mas e ao 13º de Chris Harper como as maiores subidas dentro do Top 15. Nas classificações secundárias, Votvanarte mantém a camisola verde, Silva Munique mantém a camisola branca às bolinhas azuis, Carlos Rodrigues mantém-se como líder da juventude e a White Team Emirates como a melhor equipa presente nesta edição da volta. A 17ª etapa ligação Arnoero a Santander será o regresso dos sprinters à competição, entre aspas, os sprinters que estiveram um bocadinho ausentes da corrida, devido à falta de etapas aos sprinters tão de regresso. Temos uma chegada para os puros velocistas, mesmo que Votvanarte tenha ganho muitas etapas, muitas delas foram obtidas em jornadas acidentadas, por isso mesmo ciclistas como Caden Groves, Ard Marit, Corbin Strong, Pavel Wittner e o próprio Votvanarte serão os grandes candidatos a vencerem a chegada a Santander. Portanto, meus caros, é tudo, eu agradeço muito a vossa presença em mais um vídeo desta série Botar Luma até Madrid, já sabem, tem o link na descrição que vos envia para a Kinguin, um site no qual poderão adquirir o vosso jogo, seja ele o PCM, seja ele outro jogo qualquer, não hesitem, o link encontra-se na descrição, deixem o vosso like que é sempre muito importante, caso não estejam subscritos, subscrevam-se no canal do YouTube da PCM, estamos muito próximos de atingir a marca dos 900 subscritores, já a olhar também para os 1000, comentem quem acham que vai ganhar esta 16ª jornada da Vuelta, com chegada a Lagos de Covadonga, e a gente vê-se amanhã para mais uma jornada na Vuelta, muito provavelmente disputada ao Sprint. Tchau, 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 tchau.